É fim que vai mandando assim, devagarinho E a trap vai gravar pra mim, é o baile, é o ritmo Que agora eu vou fazendo assim, assim, na hora Valeu! Ó, ó como é que vai ficar É o bala Pode ser que sim, meu mano, pode ser que não Uma marrom de pia, aperta a mão de vacilão Olha o trem bala, tá passando de carrão Bando do leão, passando na sua mão Olha o G3 que eu trouxe pra você Mano, você disse que eu copiei você Pega essa visão, olha o que eu te falei No mundo do trap, mano, eu sou menino ney Menino ney que eu sou E nunca para, eu mostro amar Delicadeza no talento, eu sou na ra Tentaram me parar, mas tu não conseguiu Eu fiz o flow igualzinho àquele carro novo lá dessa Na Hot Wheels Na Hot Wheels Cê é ferro, ah ah, cê é ferro, cê é ferro, cê é ferro, cê é ferro, cê é ferro Olha o que eu cheguei Eu sou o Severo, e nem quer domandar Vai tomar no cú, vou fazer um hit Fica de onda, fica de onda E nunca para, é muita mar Como tá só